Música Televidenta, um feliz anoche e bom venido a um outro programa Abenoche de Pueblo Prome, como servidor Andy Cruz E um programa muito especial, onde a Abenoche nos tem como invitado Sr. Benedict Benny Nisbet, líder do Partido PPA, Partido Patriótico Arubano Um mener de roupa e experiência político que funge em diferentes funções Desde Eilenstrat, Staten de Antias, Ministro e líder do Partido PPA Benio, feliz anoche Boa noite Obrigado por aceitar nossa invitação E contá-nos um pouco de boa carreira política que funciona com o momento que funge De sua carreira e também contá-lo com o PPA Bom, de minha banda, boa noite e obrigado pela invitação Que me por participar de um bom programa De minha parte, me por visar primeiramente Que for de jovem, mas já jovem mesmo Minha tabata tem e desejo de formar parte de política E na edade de 21 anos Mas há uma oportunidade de subir lista de partido PPA Qual me sirve, mientras tanto, para 38 anos De nossa organização e de panorama político de País Aruba Minha tabata tem e placer, maneira de mencionar De ocupar várias posições na edade Não é relativamente jovem E, enquanto tanto, eu tenho uma experiência Que eu quero contribuir ainda na País Aruba E na minha organização política PPA De duas partes, minha pergunta está Conta para o PPA Naturalmente, ora, uma organização política Passa de uma caída E há um pouco duro E a última eleição E não está fácil Para continuar como organização Minha ordem pedir Para me Quedar Raci e Trabal Como líder político De partido PPA Tenha um momento Que a organização política Raja E, eu acho Uma outra Persona Uma pessoa mais jovem Para ter uma Ouvir E responsabilidade aqui E como Que a organização política PPA A Dunami É oportunidade De ter uma carreira Política Minha Não está Quero Que o mestre Stop No momento Que a situação Está Pai Malo Então, nós Passa E está Passando De uma situação Não muito fácil Como organização Sin embargo Tenendo Cuenta Que a organização Tem 63 anos No serviço De comunidade De Arruba Não está Continuando Com isso aqui E nos está Preparando Para formar parte De uma próxima Eleção O que nos avisa Hopi Trenpanta Que nos nota Vai participar Na Proceso De introducir Candidato Mucho Trenpão Nos está De nos Propios Senos Preparando Lo que Mester Guardo Prepara E Ora Nos está Cerca De Período De Entregar Nos lista Pueblo Lo tende Más De Nos Me Quedo Um Ejemplo Hopi Partido Ta Pone Accento Arriba Quem Ta Nang Candidato Nan Qual Te Importante No Cabe Duda Nos De PPA Ta Prefera De Dedicar Atenção Na E Programa Con Nostra Vai Elección Cone Mirando E Cris Financiero E Cris Económico Cris De Criminalidade De Turismo Cu Arruba Ta Pasadena E Última Semana Nos Dedica Hopi Atenção Na E Programa Aqui Mi Por Bisa Cu Nos Programa Ribaterreno De Enseñanza Ta Casi Clá Nos Programa Ribaterreno Financiero Económico Ta Casi Clá També Falta E A Provaxion Den E Organonan Cota Forma Parte Di Nos Structura Casualmente Ayer Noche Ma Passa Hopi Ora Ta Dedica Atenção Na Lo Que Nostra Yama Mapa Económico Di País Aruba E Abeno Noche També E Se Lotta Parte Di Mi Trabal Junto Co Algum Otro Na Onda Nos Ta Preparando Kiko Nos Por Ofrecer Nos Pueblo Na Manejo Na Proyecto Nan Na Solucionan Con Nostra Baissali For Día Diferente Crises Que Actual Gobierno A Hinka Aruba Aden E Naturalmente Ora Cunostra Cerca Di Periodo Di Entrega Lista Of E Día Di Entrega Di Lista Tur Hende Lo Sa Quinta Forma Parti Di Lista Di Partido PPA Manera Semper Nostra Bisa Oficialmente E Periodo Di Campanha Da Corre For Di Día Cubo Entregabo Lista Te E Día Di Elección Naturalmente Den Curso Di Tempo Algún Simán Te Cú Algún Luna A Oro Ki Aguardo Pegá Na E Entregó Di Lista Per E Periodo Oficial Te Queda E Siete Simán De Terminar De Lei Televidente Dan Ben Isbert Explicándonos Ampliamente Di PPA De Caso Aqui També Un Poco Historia De Su Propra Persona Funcionan Que La Asumí Durante Su Carriera De 38 Aña Como Político Y Un Político Segur Con Experiencia Y Con Boca Di Pueblo Bon Documentar Si Se De Tu Año De Año De De Pueblo e vai ter o nome aqui na boca do Pueblo também, e vai explicar que o PPA passa de um processo muito difícil, depois da última eleição, e vai explicar também, que está difícil para tratar de ser bem, agora vai passar de um período assim. Mas eu me acorde também, a AFP também passa de um processo, um tempo não caiu em um assento, mas a AFP, pouco a pouco, acaba de recuperar e crescer bem. Deus me quer, com uma estratégia e um bom pensamento, é que, seguro, seguro, nos põe em frente do PPA também, com o próprio crescer bem no futuro. Algo que eu vou explicar bem, com a capacidade de atenção, é que o candidato não, sem embargo, o PPA ainda não anunciou, o guarda até para mim com a entrega lista durante meus vídeos, mas o PPA está dedicando muito tempo para o programa, no caso do partido. Mas o candidato, no caso aqui, se guarda muito tempo, ou não, se não precisa muito tempo para a campanha, ou já acaba, tem de não estar campanhando e o anunciar depois. Bom, está sendo que agora eu tenho um acordo com alguma pessoa que não está candidato, não está movendo socialmente, primeiramente da comunidade, e também, não está põe em frente ao conversar sobre a problemática do político, e terreno financeiro, econômico, etc. E também, não está mencionando o ano, quando está preparando o mês para formar parte da política, e, eventualmente, não está mencionando também a organização política do PPA. Então, não esqueça, que ainda é que ainda é que nós traz, ou seja, a cidade é que ainda está. Então, na questão, sempre tem a cidade a cidade, se você tem seis linhas de campanha. Então, simplesmente, não tem a cidade. Normalmente, eu vou calcular que eu vou pegar quatro cemães e sete cemães de campanha oficial. Agora aqui, eu vou agarrar cada elecção mais e mais avançada. Tem um outro aspecto que eu vou jogar um papel. O Partido Político, em certo momento, está mais grande do nosso país, e a maioria das minhas finanças. E se eu comecei lunes de lanta para proyectar o mês, para parte propaganda, para fazer a atividade das minhas placas, então, eu vou fazer o que eu vou pegar quatro cemães de campanha. Agora, eu vou fazer uma organização política um pouco mais pequena, com menos espaço financeiro. Eu vou ter que ter cuidado com isso aqui. E nós, de nós, nós estamos discutindo amplamente, e nós concluí que nós estamos com uma campanha de, mais ou menos, um 10 para Jesus. Que mesmo eu vou dizer, uma luna para o meco entrega de lista, o povo tende de nós que nós estamos ficando mais e mais activos no sentido de campanha abiertamente, de subir e cair, e depois, nos bandeira, nos tecarnan, etc. Mas, depois de abril, nós decidimos que nós não começarmos com esse direitamente depois do Carnaval, de maneira alguma outra, que turnam direito à comissão. Corretamente, o televidente, eu vou te explicar algo muito importante. A verdade é que antes eu estou de acordo um pouco mais, eu vou fazer uma campanha política muito mais perto da hora de entrega de lista. Mas, hoje em dia, nós acabamos de reparar que desde março, uma luna depois do Carnaval, o partido arranca e sai com um projeto, outro não tem propaganda, não é político. E eu vou te explicar também, estou até com o leu, eu vou te cargar aqui financeiramente, mas, verdade bem, eu vou te dar uma bandeira na Marte, uma bandeira que tem duas lunes, está quebrada, eu vou te dar uma e o mesmo botador tem duas bandeiras, em dia de setembro, eu quero um de três bandeiras. Pois, de caso aqui, para a zona financeira, eu vou te querer corretamente o PPA também, eu vou te dar um pouco mais, e eu vou te explicar, quatro semanas para o meu entregamento de lista, então, entregamento de lista, eu vou te dar um sete semanas, pelo menos para a campanha, então, eu vou te dar um dia de setembro, eu vou te dar um dia de setembro, eu vou te dar um dia de setembro, três lunes de campanha. Ou, bem, pelo menos continuar, em algum tópico específico de noite. Eu vou te dar um bom trabalho para dar uma entrevista para um tique de história rica de PPA também. PPA tem uma trajetória de 63 anos, onde o líder é uma roupa grande, na rua esta Wanchulius King, de caso aqui, durante o vídeo entraram, primordialmente jovem, que, talvez, está escutado de noite, com nossa história de PPA. Sim, obrigado pela pergunta aí. Não cabe dúvida, PPA está onde é partido não, que tem uma história rica e rica, que tem uma contribuição enorme na nossa comunidade. que eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. que eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. de um outro pilar econômico, para se acaso um dia a refineria será suporta. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. de desenvolvimento econômico de turismo, criador de Sir Wanchi Roskin encabezando o Partido PPA de Esaqui.